Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o padre Rodrigo, parco da paróquia Santa Rita de Caça do Cruzeiro do Sul. Este é o nosso canal no YouTube. Por aqui iremos transmitir as celebrações da Santa Missa e as diversas atividades pastorais da nossa paróquia. Peço a você que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com a sua família, com os seus amigos e juntos possamos fazer neste canal o instrumento de evangelização. Antes transmitíamos somente pelo Facebook, mas em breve as transmissões serão feitas somente por aqui. Por isso peço a você que possa participar deste canal e compartilhar também com quem você ama. Que Deus os abençoe, abençoe a sua família com muita paz, com muita saúde pela intercessão de Santa Rita de Caça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.